Música 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 Boas pessoal daqui a todos os meus amigos pessoal Como prometido e como exigido por vocês, hoje vamos fazer random maps Random maps que não costumamos jogar, ou seja, temple não, beach sim, mushroom sim, pirates não, scare não Vamos dar aqui a volta para ver mais mapas, nether não, jungle sim, century sim, music sim, jungle sim, trees não Ou seja, todos os mapas que eu costumo fazer, vocês dizem, epa, eu só ganho as pequenas mapas Eu digo, é, então está-se bem, hoje pessoal, mapas diferentes daqueles que costumo trazer, ok, por isso, vamos ver como é que corre Manos, eu espero que corra bem, desde já, não se esqueça de deixar um likezinho pessoal, vamos tentar chegar aí aos 3 mil likes Acima da rápida, sei que vocês conseguem, mano, e brigadão a todos pelo feedback aqui nesta série de Skywatch A sério, muito obrigado mesmo, eu vou entrar numa salinha e já volto, ok pessoal, por isso vá, um grande abraço e já nos vemos Vamos lá, mano, um dos mapas que também não gosto muito, que é aqui o da Miss Mushroom, não gosto de mapa, mas até curto a moça Mas não gosto deste mapa, mas, oh, não gosto deste mapa, mas, não curto, não curto porque, muito grande, pá, muito grande As ilhas não são bocados tantas umas das outras, vocês sabem que se funciona a base do rush, o rush e o rush é para ilhas, perdi, perdi Mas pronto, vamos lá, 3, 12, 1, é um mapa que eu não gosto, mas pronto, se vocês hoje quiseram um videozinho assim e o Ski faz um videozinho do que não gosta Quer dizer, não é não gosto, eu gosto de Skywatch, não gosto é dos mapas que estou a jogar, mas não há problema Eu tenho o som um bocadinho alto Deixa-me se calhar, onde é que é o som, Zé? A sério? A sério? Aqui? Sim, já ouço bem Ok, lavazinha, que eu agora não sei porque, onde aí ia começar a mexer com a lava Rápido, rápido, rápido Ui, fazer rush nestas ilhas é tão perigoso Não, caralho Ah, eu quero chestplate dele Bem, 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 foi um bom rush Muito arriscado, sem dúvida, mas, um bom rush Ok, duas maçãs douradas é bom Temos aqui lava, nice Vá, primeiro aquilo não foi má, não foi má, não foi má Ui, ele tem seta, ele tem seta Deixa eu ver ali o outro gajo Este gajo vai ser deixado porque ele tem setas Ui, ai, 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 ai Ai Putas Olá Ai Ai Aqui tu Ai 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 Falhaste Foda-se as setas não te acabam Zé A sério que tenho dois agora? Pera aí que havia um a atirar daquele lado Falhaste Pera aí deixa eu não estar Filha de puta Será que ele não tem setas? Eu acho que não, para ele estará a atirar robes se calhar já não tem setas Ou tem? Pois não sei Foda-se, então onde é que está o outro caralho a atirar umas setas? Eu acho que ele está em baixo de mim Pois está What the fuck? Eu não sei de onde é que está a vir as setas do outro Pera aí Olha que ele passou para a ilha, estás fudido boy Estás fudido, eu não gosto de ninguém venha para a minha ilha boy Já devia saber disso boy Eu não gosto de gente da minha ilha caralho Não gosto e estiveste ali a atirar-me setas meia hora Olha só Vou inaproximar com power, olha mim mim Brigadinho mano Brigadinho Pronto, agora vamos para aquele lado Eu não sei o que é que se passou com o outro gajo que me estava a atirar setas Não sei onde é que ele foi ou que eraças Mas Está-se bem Eu sei que estava a receber setas daquele lado Agora onde é que está o gajo Ora bem, tenho setas Tenho 27 Ui, maravilha Really? Oh 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 To the rainbow Não morreu Enfim Gira que ele não morreu com aquele salto de caraças Calma, olhar para trás Foda-se o que, como é que eu não estou a acertar? Ah, enfim Quantos faltam? Este e outro Pai, onde é que está o outro? TAU Puta de seta Sete de certeira Aquele gajo É o mesmo nabo Está a soro E mete-se ali a cuca a mandar-me setas Está certo Zé? Obrigado Brigadinho Dormir fozinho aqui para o psiqui Prontos agora Ui, calma Já vi uma seta De onde é que ele está? Ei caralho Estás com fé moço Estás com fé Estás Agora vem E agora vais por onde? Vais por aqui Ai meu deus que eu ia cair dali Ai meu deus Bora, 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 bora Foda-se É, não vais andar à volta do mapa, pai, não? Diz-me que não vais andar à volta do mapa Anda-te a PVP, caralho Eu já não o estou a ver A sério que eu volto para trás? Não, está ali Foda-se, estou a perder muitos corações de vida Não o estou a ver outra vez, mano Está ali, está ali Oi Não sei para que é que subi Foda-se, é sério? Foda-se, é sério? Gigi Só disse easy para zial, mano Gigi Manos Foda-se até nos mapas que não gosto Mas pronto, vamos para o outro Vamos lá pessoal aqui para um mapa Merda End Merda End Não, não curto muito, não curto muito, confesso Não é o mapa que eu gosto Mas isso vocês já sabem Hoje é só mapas que eu não curto Mas pronto, porque é que eu não curto? Porque as zilhas são um bocado estranhas das outras Praticamente eu não gosto dos mapas Quando não gosto dos mapas é por causa disso Porque eu gosto de lhes pétimos, mano Para fazer rashi rashi Mas, pronto, joga-se, né? Joga-se Ok, nem estamos mal todos Nem estamos mal todos Só tenho aqui estas chatas Picaleta Ok, até estamos mais ou menos Não vou reclamar Não estamos nada mal Mas este mapa é muito Mas muito difícil vocês conseguirem fazer um rush com sucesso Ok, este cara está a meter puções É agora Até logo Até logo Queria ficar com os equipes dele, não é? Mas não deu Ok, não vou estar a gastar a minha massa dourada já Acho-me só a penhar blocos Preciso blocos Será que ele tinha aqui comida? Não Este é daqueles que limpa os chestes todos mesmo Estamos a lima-teimo? Não Estamos à porrada Bom sinal A pegada que eu os quero ver Ai meu deus Ai! 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 Vai perto E ai! Boa! Lá baixo! Está! Para a próxima não te metes comigo Chaval! Puto! Ah, puta daquilo O problema é que eu não estou a apanhar os equipes deles E não estou a gostar muito disso Vamos apanhar aqui esta madeirinha Dá para blocos Compensa sempre apanhar madeira se vocês estiverem machado Porque cada bloco de madeira dá 4 Logo, façam as contas Ok, mesmo assim é super arriscado Nesse só falta um 8 Por favor Ninguém aqui? Oh, nice, nice Uma ilha free Nice Oh, isto agora Não temos full time O que é que temos aqui neste chest? Ok, nice, nice, nice Estamos bem equipados Temos blocos, comida é que temos pouco Só temos uma amassadurada Ok, aquele gajo já sabe E está um do lado fundo a mandar seta também Por favor, mano Sério? Tudo aí de fundo está a mandar seta? Chupa, me já estou mesmo Matei, caralho Agora é que é o pato lá ao fundo Está quieto, moço Já passei, já passei Já passei, já passei Nice, nice, nice Jupa uns caralho Agora estou com vontade de matá-lo mesmo E vou matá-lo Não é vontade de matar É vou matar Foda-se, continua Só tenho mais amassadurada Não tenho mais comida Quantos faltam? Ainda faltam cinco Ok, vou voltar para trás Viste que tem ali um alvo Ele não tem nada para atirar Senão já me tinha atirado Foda-se, caralho Não é para deitar lá embaixo Se fosse preciso de comida, meu Ok, temos caminho direto para aquele Vamos, ele tem ovos Então, posso fazer um ovo estrelado? Não deites lá em baixo, Tiago Bem, é isso Diz-me que tens comida Diz-me que tens comida Por favor, por favor Comidinha Oh, nice Uma sopa e um peixe Nice, nice, nice Ok, para mapa que não gosta Está a correr demasiado bem Ok, arco com power Ainda melhor 58 setas, maravilha Temos sopa e peixe Ok, faltam apenas dois Um é aquele campista de merda Que não estava a atirar setas Porque, sinceramente Para mim, quem acampa É quem não sabe jogar Porque isto é Sky Wars Não é para estar acampado Não é para fazer nenhuma Isto não é Casa Wars Ou Camper Wars Não Ok, tinha alguém nesta ilha? Tinha Olha uma sopa Vamos levar Pode fazer falta Ok, temos que ter Cheio de setas A sério Por que é que eles fazem estas torres? Sei meu Manu Um dia está um gajo Ali dentro daquela cena Por favor Por favor Ele não me atira nenhuma seta A sério Por favor que ele não me atira nenhuma seta Agora Como é que este gajo tem auxílio? What the fuck? Faltam dois Por que não é que eu só estou a ver um? Isso não é bom sinal Está ali, pronto Aí, que caralho A sério que estão os dois Tipo na maior muralha do mundo? Não venhas Não venhas Não venhas Salto Aqui tem que chegar muito bem Tem que sair daqui Porque eu posso Se calhar lá em baixo Foda-se A sério Manos Minha puta Do camper Sou até-se camper Do caralho Mano Até-se morre Caraças Juro pessoal Fico mesmo irritado Com estes gajos Não gosto Acho que é matar isso Anda, anda Ai Jesus Tu caias lá em baixo Também é a puta da muralha Que estás aí a fazer Não, não Eu agora tenho que ganhar isto Não vou perder para um camper Chupamos GG Easy Não vou dizer easy Para a zial Caralho Foda-se Manos Campers do caralho Manos GG Memo GG GG Puta-se Tens mapas Que não gosto Que já ganhei caralho Isto não dá mais pica Vamos para o último Vamos lá precisar para o último Skywatch Este é talvez Aquilo que eu mesmo Mesmo Mais testo Porque a sério Olhem a puta da distancia Das ilhas Manos Eu funciono a rush Olhem para a distancia Das ilhas Impossível Impossível fazer rush O que é que vocês acham? Impossível Ou impossível Aqui só há duas escolhas Impossível Ou impossível Não dá para mais Estes equipes Maravilhosos Maravilhosos Hummm Hummm Vocês estão a dizer E te há que gritar Depois Manos Estás porque Estou Med Estou Med Porque aqui é Tipo Impossível 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 ela não é verdade meus amigos para que o fértil que o fértil está passando a termina está estupendo tudo 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 que já não há muito tanto força há um papo quando o pacto não decorar de fota-se das comunidades os comunidades não tem medo não estás morto morto A sério pessoal Bom jogar em mapas que vocês não gostem Dá uma pica do caralho Estou a falar a sério Estou a falar a sério E para os vistos há uma time que já estão a dizer Noobteams Noobteams Oh Zé Para a próxima aprenda a meter lava Está bem É que essa lava qualquer um fugia Pronto Zé Fica bem Para a próxima aprenda a meter lava Ok O que é que tens aqui de melhor para mim? Nada Não é Enfim Não é por cima Quem é o Zé que está a tirar uma seta Do caralho mais velho? Alguém me atirou uma seta Do bregalho É doido de fundo? Ai era aquele ali Zé Foi uma das 15kg Foda-se Também tem setas Tudo Zé Não estou em espontaria Mas tem setas Foda-se Foda-se Fica aí que está a tirar as setas muito rápido Está morto Olha atrás Olha atrás Olha atrás burro It's the final countdown Não é Não é Não é Não é Não é Não é Agora a sério Manos Foda-se Parece que dá mais pica Quando chegamos nos outros mapas E ganhamos A sério O sabor de vitória É outra A sério Vamos experimentar Pessoal Experimentem outros mapas Que vocês não gostem Desde já Deixarem o like Porque isto foi mapas Que eu não gosto E conseguimos Na mesma aqui Três vitórias bonitas Por isso vai Obrigado a todos Não se esqueçam Amanhã Temos no abenço Um grande abraço Fiquem bem Até amanhã E fui Tchau